O canal Cortonic Sampaio vim daqui para tirar mais uma dúvida. Um colega perguntou se tem codorna que põe dois ovos por dia. Às vezes a gente tem aquelas gaiolas que são divididas em partes, né? E às vezes tem duas codornas. E quando a gente vai ver no dia tem três ovos. Então, que mistério é esse? Será que é a codorna que coloca dois ovos por dia? Bom, vamos aí tirar essa dúvida aí e falar dessa questão. Algumas vezes tem um processo de antecipar a formação do ovo. E a codorna acaba que às vezes antecipando esse processo um pouco, né? As horas e acaba pondo dois ovos por dia. Mas isso não é normal, não é constante e nem é o ideal de acontecer. O ideal é que a codorna ela ponha apenas um ovo por dia. Por quê? Porque se ela põe dois ovos por dia, provavelmente os ovos ela não vai ter uma qualidade boa. Não vai ter uma formação boa. E se for para tratar de questão de fertilidade, provavelmente vai ter problemas genéticos, né? Não vai nascer. Ou então um vai nascer e o outro não. E vai ficar nesse dilema aí. Então é melhor que siga a normalidade, né? Que a codorna ela ponha apenas um ovo por dia, que seja constante, que ponha um ovo aí de qualidade boa, com a casca firme, né? Com a coloração ideal para ovo de codorna, que é pigmentado, sem ser aquele ovo todo branco. Sem ser um ovo com a casca muito fina. Então para isso é só você dar ração boa, uma ração de postura boa, com todos os nutrientes e ingredientes que precisa, que a ave precisa. E não estressar as aves, não ter muito barulho, a temperatura está ambiente, não ter muita ventilação, não ter muito frio, nem muito abafado. E assim a sua produção vai ser sempre legal. Valeu galera, então. Num mito ou verdade sobre codorna ponha ou não dois ovos. Pode pôr, mas não é o ideal. O ideal é um ovo por dia.